um lá um do ano eu acho que isso é inconstitucional ou sozinho? deixa eu ver aqui um belo, um solo, bom é isso? eu acho que não sei, não sei o que também Bora, 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 salve. Salve de goste, valeu, tamo junto, cara, boa noite. E aí, salve família, a gente quer se dar o like, quem for inscrito, valeu mesmo, quem não for se inscreve, muito obrigado pela presença aí, tamo junto, meu brother acabou de dar uma saídinha, daqui a pouco ele volta, vai depender de a gente continuar essa live aí, tranquilo. Simbora, cair torres tortas aqui. Ladies and gentlemen, let's go, vamos fazer o Ragnarok aqui no Fortnite, tamo junto, cuidado de que o cratão vai te pegar, ó o Cleiton chegando, galerinha. Ó o Cleiton, ó o Cleiton, ó o Cleiton, ui, ui, ui. Eita. Calma, boy. Calma, tem gente aqui. Puxa, sério que tu quer matar na picareta, fi? Faz isso não. Calma aí, filho Salve aí, Degush Tamo junto Cadê o cara, meu irmão? Tá aqui em cima? Ah, tá dentro Pode ser, pode ser, pode ser Calma Poxa, eu tô matando o bote Ah, não creio, velho Sério que eu tô matando o bote? Vou nada Cleitão, vamos fazer o Ragnarok Aqui nessa galerinha, vamos? Aquele cara ali tá fugindo por quê? Fuja não, filho Bora, cadê vocês, meu povo? Poxa, sério? Bora, filho Demorando pra carregar Carrega, macho Carrega Bora, 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 bora Salve, galerinha Obrigado pela presença aí, meu povo Tamo junto Fazer o Ragnarok aqui no Fortnite Fala, meu chefe Tamo junto, Degush Pega aqui, calma aí Salve 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 Fala, Rex Salve Salve, grande Valeu pela presença aí, velho Dá o like no vídeo aí Se inscreve se não for inscrito Muito obrigado, velho Salve, salve, salve Salve pra todo mundo aí, galerinha E aí, velho Vocês estão gostando dessa temporada? Vocês estão jogando? O que é que vocês estão achando dessa temporada? Eu tava jogando agora e eu moro sem construção Não, pô, eu tô me esquecendo que eu tô numa construção Calma aí, calma aí Tem gente Algrade, Algrade, Algrade Cadê, cadê, cadê? Bora, filho, cadê? Tio Kratos quer pegar você Se aperreio não Não fuja não, rapaz Para de querer fugir Oxi, tio Kratos vai atrás Se aperreio não Cadê? Tô vendo espacinho por aqui Aí eu morro Ou tu morre Deixa eu pegar essa Estou chegando Estou, calma Não se rile não Não se rile não Não rile, não rile não Não rile, não rile Ah, moleque Ah, foi bom Vamos nessa É, galerinha Eu tô gostando Tô gostando Já tô chegando Já perto do 200 Já Querem pegar a versão dourada da Green Vocês conseguiram chegar em que nível lá? Vocês já chegaram em que nível? Diz aí, põe aí Qual nível que vocês conseguiram chegar? Já zeraram o passe já? Cuidado que o teu Cleiton vai te pegar Eita, morreu É, filho Vacilou demais Demorou muito Tamo junto Salve família Valeu, Miguel Seja bem-vindo, velho Muito obrigado Valeu mesmo, cara Muitíssimo obrigado mesmo Se inscreve no canal Dá o like se não for inscrito E muito obrigado mesmo, cara Eu tô fazendo live Agora de Fortnite Mas eu gosto de fazer live de Warzone Vou fazer live do Ragnarok Acho que amanhã eu faço do Ragnarok Eu ia fazer hoje Mas Tava fazendo com o meu irmão Fiz um pouco do Warzone O Warzone aproveitando Vai virar agora dia 16 A gente fez Pra poder já se acostumar Quando voltar agora o 2.0 Sejam bem-vindos aí, cara Muitíssimo obrigado aí Pela presença E vamos que vamos Vocês jogam também, Fortnite? Se quiser jogar aí, pô Adiciona aí Se quiser depois eu boto no link aí Valeu, Miguel Gosta de God of War, Miguel? Você curte God of War Ou mais estilo de tiro? Ah, beleza, véi Tranquilo, pô Depois tem a oportunidade de jogar Relaxa aí que Pelo tempo a gente vai fazendo aí Um ascau Eu faço uma livezinha com o inscrito aí E a gente se diverte aí Eita Cadinha marota Ah, nunca jogou não God of War não? É muito bom, véi É da hora, é da hora Mas vocês gostam de jogar Fortnite E Warzone no caso, né? Esse item aqui Que eu tô agora Esse Disque entrega Ele é novinho Tá ligado? Não sei se você já pegou ele Ele usa pra chamar Caixa de entrega Entrega de veículo Entrega de suprimento Entrega de suprimento Que é Vai que vem uma arminha melhor Vai que eu chamo a atenção De alguém aí Vem, povo Vem, cadê vocês? Valeu mesmo pela presença, cara É bem difícil, véi A gente tá no início Agradeço muito aos caras Que A Elite Thiago Que deu a oportunidade Ele e o pai dele Né? Pra poder Divulgar o canal Que a gente quando começa No início É bem complicadozinho Bora, cadê a caixa? Aqui Finalmente caixinha Vamos que vamos Hum, que coisa linda Deixa eu pegar esse aqui Usar Completando Meu shield Ah, eu não gostei Desse jumpzinho Fica como coleta, bicho Aí ele ocupa espaço E fica complicado, véi Eu não gostei não Não sei se tu gostou Joga Se tu gostou E estás ansioso Para a nova temporada? Eu tô ansioso, não, véi Tô doido Eu vi uns trailer Uns teaser aí Trailer Se eu jogo Fortnite E rock Massa, véi É tranquilo Eu jogo muito Fortnite, véi Eu jogo Fortnite Desde a quinta temporada Tu joga desde que temporada? E eu vi uns teaser Porque mostra Como se fosse O Maia Morales, véi A nova temporada Que fosse uma das skins Aí vai ser da hora, véi Eu tô juntando o VB só Para pegar ele, pô Seu primeiro evento? Ah, cara Massa O meu não Mas já é uma Eles já estão Já faz um tempinho Já Eu te falei Eu tô desde a quinta Queria ter Na verdade Eu peguei a quarta Finalzinho da quarta Para a quinta Ah, cara Era muito bom, cara Sinceramente Era Não vou dizer Dez vezes Melhor do que agora Por causa De que a qualidade Melhorou muito Do game Mas que era Bem melhor Do que agora era, bicho Porque tem um pouco Mais de dificuldade Do que tem agora Hoje a galera Massa, véi Beleza Temporadão Capítulo 3 Show de bola Hoje a galera Tem muita facilidade Principalmente Para fugir da safe Antigamente O pessoal Era forçado A se preocupar Com a safe Tá ligado Hoje em dia Não Hoje em dia Qualquer meio Tem esse método Aqui agora Com Eles parece que Toda temporada Eles botam Alguma coisa Para poder Ajudar na safe Tá ligado Tipo Hoje eles botaram O Você vira Essa gosminha Que é o de prata O cromado Você vira O cromado Aí antes Tinha Uma tubulação De ar Que agora Atualmente Só está Para o lado De cada Caverna Da rave Da rave No caso E Tem os balão Aí tipo Bem dizer O cara Nem se preocupa Em se salvar Em correr Atrás De nada Tá ligado Entendi Aí o cara Nem se preocupa Eu acho que Isso facilitar Demais o jogo Faz com que A pessoa Não se preocupe Muito Em querer Aprender Tá ligado Ao jogo Fica se preocupando Muito Só em jogar Besteira Tanto faz Joga por jogar Tá ligado Antigamente Não Antigamente A gente tinha Agora tem a opção De ser em construção Massa Para a galera Para chamar a galera Que não gosta De construção De outros games Foi bem inteligente Mas tipo O pessoal Que gosta Que curte Mesmo Que começou Eu amo Eu não sou muito bom Em construir Não Mas tipo O tempo Que eu tenho Pelo menos Eu sei que eu consigo Fazer uma galera Tipo Consigo sobreviver Já dá para ruxar E sobreviver Um pouco Olha o cara Só dar uma assustada Aí tipo Dá para sobreviver Tá ligado Diferente Da galera Que está jogando Agora Que não sabe Olha o cara Parado ali Calma Cara Que tiro errado Eu tenho Agora Tem gente Aqui Perto Pô Atirei muito Errado Nele Vé Uh Papai Tu desceu Agora Filho Calma Como é que eu Vou pegar Vou pegar Filho Se é perre Não Beleza Mano Valeu mesmo Miguel Tamo junto Tô te esperando Fica tranquilo Valeu mesmo Pela presença Compartilha Com teu amigo Aí que tiver Agradeço Muito Olha Ele só Querendo Pegar A mira Highground Caramba Filho Não é assim Não Calma Boa Acabou Calma Filho O que é isso Jovem Calma Calma Eita Que cagada Filho Quase Ui Show Fala Miguel Tamo junto Morri agora Na unidade Da bexiga A bala Acabou Eita Pai Tranquilo Valeu mesmo Valeu mesmo Pela presença Valeu por ter se inscrito Também Muitíssimo Obrigado Eu vou Também Daqui a pouco Já já Vou estar Deitando Também Não Vou ficar Tento Tento Não Vou dar Só mais Um Time Aqui Joga mais Um Partidinha Aqui E dar 11h40 Por aí Eu já Vou deitar Estou esperando Meu irmão Chegar Meu irmão Voltar Que ele Joga Comigo Se ele Não demorar Muito Para voltar Eu vou Deitar Também Eu vou Encerrar Já fiz Live Já fiz Live De Orzone Fiz Agora De Fortnite Tranquilo Mas eu vou Sair Agora Não Fica Aí Vamos Lá E aí Diz Só de Pistola Tentar Matar Galerinha Só de Pistola Será Que vai Vai Nada Apelação Da Bexiga O povo Tá Muito Errado Aqui O nível Que eu Tô Tá Pegando A Galera Só Pro Play Só Pro Play Só Pro Play Vai Tem Nada Não Cuidado Que o Teu Cleiton Vai Te Pegar É Você Que Sabe É Melhor Não Gabriel Tá Entendo Ó O cara Caiu Aqui Deixa eu Ver Dá Dá Achei Ele ficou Boa Fih Sobe Tá Aqui em cima Tio Sim Eu tô Voltando A fazer Mais Live Todo Dia Eu não Tava Fazendo Não Mas Agora Eu tô Voltando Minha Intensão É Voltar A Fazer Todo Dia Live De fortnite Achei Bugou O cara Aqui Oxi 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 É O bug Da vitória Não Se matem Não Pessoa Mas Eu vou Tá Fazendo Pode Avisar O pessoal Aí Que Agora Eu vou Fazer Teus Amigo Que Tiver Pode Divulgar O que Eu faço Acho Os caras Querem Se matar Aqui É Bot Acho Que é Bot É Bot 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 É Possível Não Não Fique Seja Tão Rua Assim Não É Bem Prova Que Seja Bot E Acho Quem Mais Gostou Dessa Temporada Pô Valeu Miguel Que Massa Valeu Mesmo Chegar A 200 Eu pinto Cabelo De azul Vamos 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 Nessa Olha a pistolinha Olha a pistolinha Vamos ver o que a pistolinha vai fazer Cara, eu gosto de jogar de pistolinha, sério mesmo Ah, do Naruto, eu tenho no Naruto Eu peguei, eu peguei no Naruto Na verdade, todas as de anime, eu gosto muito de anime, bicho Mas se você curte muito, fora Naruto Eu gosto muito de anime Aí, eu tenho a do Goku Peguei a do Goku, a do Naruto, a do Sasuke Orochimaru Peguei a do... Rapaz, eu acho que é a da Sakura que vem junto Eu não tô lembrado, eu nem uso a da Sakura Acho que o mais eu gosto de usar é do Naruto, do Kakashi Ah, cara, sabe como é que eu peguei? Eu comprei uma vez, no início Agora mais não, mas tipo no início mesmo Como é que eu fiz pra poder pegar as skins? O que é que acontece? Eu comprei o passe uma vez Até 900 e assim vai Até chegar em 2000 cacetada Aí eu comecei a comprar as skins por fora Aí tipo, hoje em dia a cada 3 meses eu pego só o clube Que eu acho que é mais vantagem o clube Quando vai fazer a temporada Porque ganha os 1000 V-Bucks, né? Ganha o passe Aí tu não precisa gastar ainda, ganha a skin Aí eu sempre pego na metade do mês Tá ligado? Não sei se tu sabe se macete Tipo, usa na metade do mês Compra na metade do mês Aí tu consegue pegar a skin desse mês E é no mês que vem Ah, entendi É bronca, velho É bronca Com certeza é punk mesmo Mas a gente vai desenrolando Com o tempo Mas a skin do Naruto é muito boa A skin do Naruto Olha o borborado Pega essa do borborado cromado Que deu grátis agora A do borborado cromado eu peguei essa semana Acho que foi antes de ontem que eu consegui pegar Bati os 50 níveis Ah, pega rapidinho, pô Eu tenho um mapa no canal aí Que é muito fácil de pegar Sinceramente eu peguei o pace em nível tudinho Tudo a fecar, velho O mapa que eu tô usando É desde o início do game E é top 10, velho Só meio milhão Milhão pra cima E é muito fácil Só fecazão, velho Sem estresse nem aperreio Diferente da galera Que fica postando um monte de coisa O meu é bem tranquilo, velho Não precisa ficar fazendo Que eu fico Antigamente eu olhava o juro da galera A galera falou Boa, ia botar um negócio pra você Subir de nível Meti uns mapas Cheios de negócio Botava um monte de coisa pra fazer Pra depois mostrar onde é que você clicava Pra poder ficar subindo realmente A experiência virada Aí, tipo, no meu não Eu tenho um mapinha aí Você bota o código lá E... É bem rapidão, velho Deixa a feia cair Eu deixo o dia todinho Vou dizer Não agora mais não Mais dentro eu tava deixando o dia todinho Entendeu? Tem hora que eu deixava E tava pegando 10, 15 níveis num dia Entendeu? E, tipo, se você tiver com aquele update de experiência Que a experiência sobe dourada Não sei se tu sabe Ah, cheio de bola Mas consegue, pô Consegue Dá uma olhada aí no canal Eu vou... Pô, eu não sei o nomezinho do vídeo e como tá Mas eu só quero queimar pra ficar, pô Dá uma olhada depois aí Quando acabar o vídeo aí Dá uma olhada E você vai ver lá, pô Aí você deixa lá ficar hoje Tu tem certeza que você... Tenho certeza, velho Que você amanhã Se tu deixar agora de noite E amanhã tu já vai tá com mais 10 níveis aí Tranquilo Aí vai finalizar Sem estresse, pô Teu bolborado Eu juro você Eu acho que eu subi muito nível aqui Acho que foi uns 40 níveis só O resto foi tudo pra eu ficar Não vou mentir Eu botei muito Tô cheio de missão, pô Pra fazer Cheio de missão mesmo Alguém morreu aqui, ó Tem armário rolando Alguém morreu por aqui Pô, cadê a galera, pô 30 pessoas já E eu não tô achando ninguém, pô Matei só aqueles 3 botas, hein, safado O lobozinho ali Mas se você pega uma arma do caramba Faz o maior treta Aí quando vem vem o cara Chove, velho Chove mesmo É massa, pô Aí vem Desculpa o áudio aí De alguns aí É que eu tô melhorando aqui Eu comprei um fonezinho novo agora Aí tô até testando Tô usando ele agora Mas quando é direto do Play 5 Eu tô com o Play 5 Aí como é direto dele Não tem como configurar o áudio Aí por não conseguir configurar o áudio Às vezes fica um pouco abafado Mas eu tô até acompanhando Melhorou até agora Consegui achar uma configuração boa Que dá pra pessoa entender O que tá falando Porque antes tava bem abafado E a galera vai fazendo live do PC Aí é bem mais fácil, velho Porque tudo configurando Qualquer configuração no PC é melhor Ah, show de bola, velho Não, mano O Xbox é sensacional, pô Eu tinha o Xbox 360 Aí eu peguei o Play Eu mudei pro Play Na verdade eu tava com o 2 Aí eu dei um pro meu sobrinho O 360 eu dei pro meu sobrinho E o Play 4 eu dei pro meu irmão Mas eu gosto muito do 360 E o bom do Fortnite Que dá pra gente jogar junto Indiferente de plataforma O Fortnite conseguiu juntar E agregar esse valor a todo mundo Que era que os outros games Era pra fazer também, né Liberar essa posição De você jogar com a galera Infelizmente não dá Essa oportunidade Hum, deixa eu ver Deixa eu pegar esse snipezinho aqui Que quando dá um snipe Com um tiro certeiro É bom Aí eu tenho A gente tem essa oportunidade De jogar o pessoal De qualquer plataforma Só que a galera é punk, pô Não sei se tu sabe A Epic Game Quando lançou Que botou muito Plataforma geral Pra todo mundo Ela disponibilizou O software dela Que libera Pô, Lobo Tá atrás de mim, Lobo? Sério, Lobo? Sério, vem cá Pronto Agora você é meu amigo Que nem no God of War Ragnarok Agora você está comigo Fenrir Vamos lá, Fenrir Não sei se tu sabe Mas Fenrir é o nome do Londres Lobo De Atreus Que é do filho de Cleitão O bom da guerra Aí você é o que acontece Aí tipo Voltando né Pra não perder o assunto Aí a Epic Game Ele disponibilizou O aplicativo de boa Pra galera usar Tá ligado Disponibilizou O software Chegou assim E falou A Sony Toma aí o software Tu usa Tu quiser Tipo Tu disponibilizar Todos os jogos Que tu tiver Tá ligado E a galera consegue Jogar Todo mundo junto PC Xbox O que que tiver Nintendo Switch Mas quem disse Que eles quiseram Tanto ele Quanto a Microsoft Também Não fez nada Não quis não Continua com o Coisa E tipo Só jogos assim Que consegue Opa Um carinho Finalmente Uh Papai Calma Cuidado Que o Cleitão Vai te pegar Tum 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 Sério Macho Que tu entrou Na hora Calma Jovem Cuidado Que o Cleitão Vai te pegar Tum 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 Agora Ele O cara Mania de entrar Pelo escantinho Pô Cadê você Jovem Agora Eu lhe perdi Duva no ponto Não Calma 30 Calma É só porque Tu tá revendo Amanhã Tem Tem sim Vou fazer amanhã Também live Sem estresse É perrena Que amanhã Tô fazendo também Calma aí Cadê meu bichinho Lobinho Cadê você Jovem Vou fazer amanhã Vou fazer amanhã Valeu Já vai Se for Tamo junto Valeu Mesmo a presença Vou deitar Cadê a galera Chegou Chegou Homem-Aranha Chegou tirando No concreto Bom de guerra Menino Vamos Vamos pro Vamos pro Pre Vou mudar Vou botar Já vim falar Aquele né Quem joga Fortnite Tá ligado O problema É sempre Dar skin Vamos lá Vamos mudar Essa skin Pra ver Se melhora Bota Aqui Deixa eu ver Narutinho Do amor F Uma hora De live Vamos Narutinho Do amor Já Deixa eu ver Calma aí Vamos lá Narutinho Um saiadinho Pra tu Do Batman Não Deixa eu pegar Do Rasenga Cadê o Rasenga Ih Não deu nem tempo É F Quase uma hora Verdade Bicho Nos Fortnite Pode tudo Pô Que faz tu Fala Eu gosto Muito De anime Muito Chega Eu não vejo Não sei se já Você fala De One Piece One Piece Matrix A Matrix Vai Deixa eu ajudar Ela Tá 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 Vamos, 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 vamos. Nariu tem massa, Nariu tem, Nariu tem um. Estão vendo que estragaram lá no buruto, né? Você já viu esse buruto? Aqui, Hazenga. Vamos lá, Uzuma aqui, Naruto. Uzuma aqui, Naruto. Vamos lá, galerinha. Deixa eu ir lá. Torre estorta, torre estorta que Naruto é... Naruto com a Kyuubu é punk, meu velho. Basta ir embora. Vem Kyuubu, vem. Só vem. Foge, vai que embora aí. Que Naruto que tá chegando aqui, não vem pra perto não. É... 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 O Peixotoza Kamehameha. É verdade. Deixa eu ver aqui, acho que tá gente aqui, deixa. Opa. Calma aí. Deixa eu usar aqui, deixa eu ler aqui o chat rapidinho. O Peixotoza Kamehameha no Naruto e o Goku vem e dá o Rasenga no Peixoto. O One Piece é muito... Ah, sim, velho. O One Piece é da hora, pô. Tá doido? O One Piece... Eu só queria aí a skin de Luffy aqui. Do Zoro. Vê? Ia ser pancada, pô. A skin do Zoro. Sério? Morre, pai. Oxe, 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 oxe. Sai bater dentro agora. Pegou direitinho. Agora, pena que... E aí, toca fogo nos outros lá embaixo. E aí, toca fogo nos outros lá embaixo. Eita! Acho que não vai parar do poder aí, ó Olha o cara vindo virado aí Pra poder me pegar Não, filho, vai não pegar não, calma aí Calma aí Eita, morri, morri Mano, que fuleiragem foi essa? Tu vê onde é que o boneco caiu? Nossa senhora Tranquilo Ah, foi nada a ver, velho Nada a ver, nada a ver Nada a ver Vamos lá, Goku Uuuuuh Salve galerinha, beleza, aqui é o Goku, meu amigo, tamo junto, valeu aí pela presença. Se pudesse escrever aí, valeu mesmo, velho, pela força. Ai Jesus, vamos nessa, mais uma, acho que vou mais essa aí, amanhã tem mais, só mais essa aí, vamos ver se a gente ganha uma, né? Vou te amar por toda a minha vida. Só o clássico, só o clássico. A picaretinha, mano, velho, opa, eita. Calma, jovem, calma. Respeita o Sayadim. Cá, garoto. Carrocavali. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por esse caminho. Me dê a mão. Goku com arma, velho. Meu pai, que sacrilégio. Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. E aí, Miguel? Com a minha mente voa mil lugares. Imaginação, me dá forças pra lutar. Sonho, desejamos alcançar. Ser alguém... Cadê, rapaz? Goku quer matar você. Cadê vocês? É, meu filho, sacrilegio. Falei agora, hein? Goku com arma, misericórdia. Quem imaginaria? Liberdade é correr. Olha a lhama. A lhama era outra coisa. Esse negócio de ela ficar correndo que nem doida dá um estresse, hein? Sinto nem graça correr atrás dessa lhama. Deixa ela ir embora. Dá nem vontade de correr atrás dela. Só fica assim. Antigamente chegaram uma alegria achar uma lhama, velho. Hoje em dia... Um materialzinho safado que ela solta. Solta um xilizinho, umas paradinhas assim. E só. Matei o cara agora indo na picareta, Gabriel. Olha lá, mano. Agora ela vai. Cadê ela? Ali, ó. Opa! É verdade. Tá criando polêmica aí, Naruto e Goku, hein? Fazer uma... Uma squad. Opa! Tem gente atirando ali na caixinha doido pra... Pra pegar o loot, ó. Deixa eu tô dando tiro no cara onde tá atirando. Não sei por que não tá atirando. Tava atirando o cara e não tava... O tiro não tava saindo. Da arma. Oxe, que viagem. Bug da bichinha. Vamos, 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 vamos. Vamos. Bora, macho. Oxe. Ah, menino. Que mentira, véi. Dei... Oxe, mirei nele e dei um tiro de doze na cabeça e não foi. Ah, fé, véi. Meu pai. Se... O jitaco tava... Ih, tá vendo que deitou? Rápido, rápido. Gabriel, vou mais ver. Segui, Gabriel. Depois dessa vez eu vou tá encerrando a live. Que já vai dar a meia-noite já. Mais ou menos um tempo. Tem mais de uma hora de live já. E então tamo junto, véi. E morreu, foi. É, pai. Mas é assim mesmo. Vamos, valeu mesmo. Eu vou tá postando lá no... Sempre que eu fizer live também, vou tá postando lá no grupo do Discord. Dele. Que ele permitiu. E vou tá... Ativa o sininho, que sempre vai ter, né? Toda vez que eu fizer live já aparece pra tu aí. Beleza? Valeu mesmo, você, Gabriel. Puto. Não, ainda não. Mas vou criar. Eu vou criar o Discord. Pra poder falar com o pessoal, né? Ficar melhor. Eu vou criar. Que na verdade eu tô organizando esse canal ainda. Tô meio que ajeitando ele. Pra melhorar. E... Tô começando a fazer mais live agora. Eu não fazia muita live, não. Eu fazia muita missão. Ensinando como é que fazia missão e tal. Aí... Eu tava fazendo uns vídeos em The Other Ring e tal. Fortnite eu tinha parado porque eu não tava com muito tempo pra poder jogar. Mas agora tá dando mais tempozinho. Eu vou fazer uma livezinha bacana. E meu irmão vai tá fazendo jogando. Tanto eu quanto ele sozinho ou nós dois juntos. Mas tamo junto, véi. Vamos pegar essa daí e ver se nessa daí a gente faz uma vitória. Eu não sei se aí tá quente, véi. Mas aqui onde eu moro tá quente pra dedéu. Calor. Calor, calor, calor. Cuidado que o Goku vai te pegar. Oxi, Maria. Torre estorta sempre foi assim, véi. Gente pra caramba, véi. É muita gente. É verdade, né? A última tem que ganhar. É honra. É questão de honra. Aí eu vou e perco. O cara vem de pistola e me mata. Sempre acontece isso, ó. Olha aí, ó. Oxa, 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 oxa. Cadê você, filho? Cadê você? Não tava aqui agora, hein? A gente entrasse de novo, foi, macho. Ah, fé. Tá lá embaixo, né, meu filho? Foi um, calma. Tem outro cara aqui que eu tô ligado. Não foi isso que eu vi, não. Entrando aqui, não. Calma aí, calma aí. Sem munição fica complicado. Calma que vai dar bom. Acho que tem gente se rilando pro lado de cá. Cadê? Ali embaixo, véi. Passa, bora. Opa. Tá dando vacilo ali, filho? Acho que tem gente batendo com a picareta aqui perto do... Pô, véi, no marshmallow. Não sei se deu pra escutar aí, hein? Vou descer. Hum, zap oil. Tá fugindo, né? Foge não, pô. Foge não, foge não. Eita. Ah, mano. Era pra ter... Pegou o material. Ó, o cara tá aqui escondido. Tá nada, acho que já foi embora ele. Foi embora, foi embora. Eita, olha ali. Virou o gosmito aí, não se embora. Ó, zap oil. Opa, calma, jovem. Ô, gente. Imaterial que eu não tinha. Pai do céu. É, Gabriel, não deu hoje, não. Foi triste. Valeu, acho que é o sono também. Já tá mais de... Contando com essa uma hora e pouco que eu tô aqui, eu já tô quase três horas, véi, fazendo live. Ai, dos outros jogos. Valeu, meu senhor Gabriel. Fica com Deus. Boa noite aí pra tu. Tamo junto. Dá o like aí. E compartilha o vídeo pra galera. Valeu. Muito obrigado, véi. Eu tô saindo agora. E fica com Deus, cara. Vou encerrar a live agora, você? Tchau. 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 Tchau.